Opa, beleza? Aqui é o Diego e hoje tá aqui para jogar mais um Magic Arena. E hoje é pedido do meu amigo Mr. Emanuel, que deixou ali nos comentários uma sugestão. A gente vai tá revisitando o Temuro Aventuras pra ver como é que o deck tá nesse standard de Renascer de Zendcar. O deck ele não mudou muito, ele teve algumas adições e ele continua basicamente igual desde que ele saiu em Trono de Eldraine. Mas de drop 1 a gente vai ter o Estalajadeiro de Beramuro, que ele é muito importante pro deck porque toda vez que a gente joga uma criatura que tem aventura, a gente compra um card. Ele faz com que a gente gere bastante valor, se ele ficar em campo a gente compra muita carta. Então ele puxa uma remoção também, então é uma criatura de uma mana que puxa a remoção pra gente ser legal. A gente vai ter Fadinha dos Desejos, que é uma criatura de duas manas, 1 barra 4 com voar. A gente pode pagar duas manas, descartar dois cards e voltá-la pra nossa mão. E a aventura dela faz com que a gente possa pegar um card do nosso side que não seja criatura e colocar na nossa mão. A gente vai ter Trevo da Sorte, uma das melhores cartas do deck, provavelmente a carta que faz o deck ser tão forte que toda vez que a gente joga uma aventura, a gente dobra ela, a gente faz uma cópia dela e a gente pode escolher um novo alvo. Então se a gente tem um Trevo da Sorte, a gente joga uma aventura, a gente vai fazê-la duas vezes ou se a gente tiver dois Trevos da Sorte, a gente vai fazer a aventura três vezes e assim vai, então ela é muito, muito forte. A gente vai ter Caloteiro Descarado, que por três manas era uma criatura 3 barra 1, lampejo e voar. Por duas manas a gente pode voltar uma permanente que não seja um terreno pra mão do oponente. Gigante Smagossi é uma criatura de três manas, 4 barra 3, que quando se torna alvo de uma mágica ela causa dois pontos de dano ao controlador daquela mágica. E a aventura dele é o pisar duas manas e causa dois de dano a qualquer alvo. Aqui a gente tem a primeira adição de Renascer Descent Car, que é uma carta de duas faces, né? De um lado é uma mana que entra virada e gera verde, do outro é um feitiço de três manas que devolve um card do nosso cemitério pra nossa mão. Então, como ela entra de graça no nosso deck, às vezes a gente pode jogá-la como terreno ou como mágica, é bem tranquilo pra gente, ela pode trazer de volta cards relevantes que o oponente destrói, ou enfim, a gente tem aprendendo bastantes decks que tombam cards, então a gente pode trazer bastante coisa relevante do deck, a gente vai ver mais pra frente algumas cartas bem fortes. A gente tem Fera Apaixonada também, que por uma mana a gente faz uma criatura 1 barra 1, e por três a gente faz uma criatura 5 barra 5, ela bloqueia super bem contra os decks mais agressivos, e ela só pode atacar se a gente controlar uma criatura 1 barra 1, que no caso vai ser ou aquela cria, e às vezes ela vai criar duas ou até mesmo três por causa do Trevo da Sorte, e o Estralajadeiro de Beira Muro. Como o nosso deck ele joga com azul e joga com verde, ele tem que jogar com ura, a gente já tá usando uma cópia. Ele é um pouco antissinérgico com a recuperação de Balagued, porque ele exila o nosso cemitério, mas como eu disse, a gente tá enfrentando bastante deck que acaba tombando a gente, e a gente vai aproveitar aí as cards que estão no cemitério, né? Jogar uru nunca é ruim. A gente vai ter duas fugas para as terras selvagens, que é um feitiço grumo, né, de cinco manas, que a gente exila cinco cards sobre o nosso deck, a gente pode jogar um tenhão adicional nesse turno, e até o nosso próximo turno a gente pode jogar os cards exilados. A gente vai ter quatro gigante do pé de feijão, que por três manas a gente procura uma lente no deck e coloca em campo desvirado. O interessante é que se a gente tiver dois trevos da sorte, a gente joga ele de graça, basicamente, porque a gente vai pagar três manas e pegar três lentes do deck e colocar em campo desvirado, então ele é muito forte, ele filtra o nosso deck bastante, ele acaba tirando bastante terrenos do nosso deck, então ele é muito bom, e por sete manas, que é bastante, mas como ele rampa um monte, a gente acaba jogando ele razoavelmente cedo no jogo. Ele é uma criatura x barra x, sendo x o número de terrenos que a gente controla. A gente vai estar usando dois simbiose de vira-pau, que é um feitiço ou uma land, né? A land é a Boltland verde, a gente pode pagar três pontos de vida e jogá-la de pé. Ou do outro lado é um feitiço de sete manas, em que a gente olha sete cards topo no nosso deck, pode colocar uma criatura em campo, e se a criatura custar três ou menos o quê? Porque é razoavelmente possível aqui, bem possível, a gente tem bastante criaturas que custa três ou menos, ela vai entrar em campo com três marcadores mais ou mais um, o resto vai para o fundo do nosso deck. Então, do mesmo jeito que a recuperação de Ged, ela é um terreno também, então ela entra de graça no deck, ela é muito forte, a gente está usando duas cópias. A nossa base de mana foi o que mais se beneficiou com a chegada de Renascer de Zendikar, porque a gente ganhou os terrenos de dupla face, né? O verde e vermelho, e o azul e vermelho também, são bem as cores que a gente usa. De resto, a gente tem dois templos azul e verde, dois templos vermelho e verde, quatro templos azul e vermelho. A gente tem um triângulo de Catherine, a gente pode jogar com mais cópias, mas eu prefiro os templos para filtrar um pouco o topo do deck, e a gente pode reciclar ela, né? Dependendo do quanto está sobrando mana. E a gente joga com doze terrenos básicos, sendo quatro ilhas, duas montanhas e seis florestas, porque, como eu disse, a gente tira bastante terreno do deck, então é importante a gente ter uma quantidade um pouco elevada de terrenos básicos. Agora eu mudei de lugar aqui para a gente poder ver o side. De side, então, as cartas que a gente pode pegar com a fadina dos desejos vão ser embate com barretes vermelhos, que é uma carta de uma mana que pode matar uma criatura ou um plenata, lança sombria, que nas matchups contra decks mais agressivos, ou decks que nos batem bastante, não necessariamente mais agressivos, enfim. Ela faz com que a gente recupere vida, a gente pode colocar numa fera apaixonada ou num gigante que vai ser, enfim, gigante. Ela dá mais um, faz um, atropelar e vínculo com a vida, então a gente já consegue recuperar a nossa vida aí. Lanterna Guia Almas, que é para ser uma remoção de cemitério, às vezes ela entra e exila pontualmente um Uro que o oponente controla, uma Crocs, uma coisa assim, que pode nos atormentar, voltar do cemitério. E depois a gente tem a opção de ou exilar o cemitério inteiro do oponente, ou a gente cicla ela, né, sacrifica e compra um card. A gente vai ter Adentrar o Turbilhão, caso a gente precise dar bounce em alguma permanente, e a gente pode reforçar ela para comprar um card também, além de dar bounce. Negar, que é para parar as maldades do oponente. A gente vai ter Arremessar, que por incrível que pareça, ela é muito útil, às vezes o jogo fica um pouco travado, a gente não consegue finalizar, a gente usa o Arremessar e, enfim, a gente pode sacrificar um gigante de pé de feijão, que às vezes vai ser 7x7, 8x8, para causar 8 de dano, ou uma Fera Apaixonada para causar 5, ou um Uro para causar 6, enfim, ela é bem versátil. A gente vai ter Epigrife de Abundância, mas pela versatilidade, a gente pode jogá-la por duas manas ou reforçar por 5, né, pagar mais 3. A gente escolhe 1 se ela não foi reforçada, ou 3 efeitos se ela foi. A gente coloca 2 marcadores mais um mais um na criatura-alvo. O jogador-alvo ganha X de vida, sendo X o maior poder entre as criaturas que a gente controla. Então, enfim, o gigante vai nos dar um monte de vida. E a gente pode fazer uma criatura que a gente controla, lutar com uma criatura que a gente não controla, então a gente pode usar como uma remoção também. Retorno à Natureza é ótimo para destruir, por exemplo, o Tufão de Tubarões, Elspeth derrota-morte, o Trevo da Sorte do oponente, tem várias coisas, em casos mais específicos, a gente pode destruir Brasolâmina, a gente pode destruir Anax, então ela é bem versátil e bem útil. Irã da Tempestade é contra decks de criaturas, que vão ser mais agressivos que a gente, a gente pode usar para limpar o campo. O legal é que a gente tem criaturas com 5, 6 e às vezes até bem mais de resistência, então uma quantidade razoável de criaturas nossas sobrevive a ela. A gente tem Único Eterno, que é para voltar alguma carta do cemitério para nossa mão, parecido com o Retorno de Gede. Fuga para as Terras Selvagens, porque ela é uma carta muito forte. O Ginn também, porque ele pode ter uma condição de vitória para a gente. O Grande Círculo, para a gente gerar bastante valor em uma matchup que fica mais lenta, assim ele recupera a vida, para a gente também é ótimo. Esmagamento de Quebra Crânio. Essa aqui é um pouco tricky, ela pode ser uma remoção, e também é um jeito de a gente pegar um terreno do site, caso a gente esteja precisando. E a gente tem Dominação do Mago Anulador, em que a gente pode pagar 3 manas e X, e ganhar o controle de uma criatura que custe X ou menos. Se o parente tiver 8 ou mais cartas no cemitério, que não é tão difícil, mas, enfim, não é tão fácil também, a gente pode jogá-la custando 3 ou menos. Então, eu vou estar deixando a lista aqui na descrição para quem quiser dar uma conferida, e vamos para os jogos. Ok, a gente joga primeiro. Acho que a gente pode manter, essa mãe a gente tem bastante mana, né? Isso aqui a gente provavelmente vai ter que jogar mais cedo como mana. A gente ainda tem, mas vamos manter, acho que tá tranquilo. Ainda mais que a gente joga primeiro aqui, a gente vai ter evidência também. Pera apaixonada pode ficar no topo. É bem-vinda. Ok, Catria Triome. Vamos jogar lendzinha, fazer uma ficha, e passar. Eu espero que isso aqui não seja o Forcolor Manath. É bem possível que seja. Vamos ver o que o oponente vai fazer aqui. Ok, milou umas cartas, passou pra gente. A gente vai, acho que a gente vai jogar fera apaixonada já, pra colocar pressão. Acho que é o certo aqui. A gente não precisa bater, ele vai só bloquear, enfim. Não faz muito sentido. Deixa eu mandar um emote aqui pra ele, não cumprimentei o oponente. Como a gente tá de aventuras e a gente acaba comprando bastante carta, não só com o estalajadeiro, mas por causa de fogo das terras selvagens, ou usar o gigante do pé de feijão que vai diminuindo o nosso deck. Estratégia de milar, normalmente é boa contra a gente. O oponente só jogou uma mana e passou. Interessante. Eu acho que eu vou jogar a land, vou pagar 3 pontos de vida. Vou jogar esse alajadeiro de Benamuro. Ele pode ter uma remoção que ele tá aguardando pra usar na ficha 1 barra 1 e a gente não bate com a nossa 5-5, então... Vamos fazer dessa forma. Que a gente coloca outra criatura 1 barra 1, antes do combate. E mesmo que ele use uma remoção, ele já vai ter gerado algum valor, porque a gente vai estar comprando um card, né? É, provavelmente era isso que ele queria fazer mesmo. Ok, compramos. Agora a gente pode ir pro combate, bater com as duas. Se ele der champ block aqui, ele perde caranguei. Se ele bloquear aqui, ele toma 5. Então, ok. Não foi de todo ruim pra gente. Tá, ele chegou na 4ª cor. Isso é um pouco problemático. Vamos lá, ok. Tá, o oponente só passou. Interessante. Vamos pensar o que a gente quer fazer. A gente vai pro combate. A gente pode dar bounce no Manaf, já. Mas eu acho que o melhor jeito pra gente fazer isso é assim. A gente dá... Pegadas férteis. A gente pode pegar... Mais uma mana azul. A gente vai dar... Bounce no Manaf. A gente vai pro combate. Bate com nossas criaturas. A gente vai dar templo do mistério. Tá, vamos aceitar esse gigante esmagar ossos. Eu acho que o turn dele vai ser tentar jogar o Manaf de novo. E matar nas criaturas um barrão. Ele só não pode ganhar vida agora. Se ele ganhar vida, ele nos atrapalha bastante. É. Ok, ele ganhou vida. Vai tá milando. Ok, tirando as cartas do topo. Mas se ele só fizer isso também... Tá. Aqui eu acho que a gente consegue ganhar o jogo. Vamos ver. A gente vai bater. Ele vai ser obrigado a bloquear uma fera. A gente vai jogar... Fadilha nos desejos. Fadilha nos desejos. Ok. E aqui... A gente tem arremessado. Como custo adicional... A gente tem que sacrificar uma criatura. E a gente causa dano igual ao poder dela a qualquer alvo. Beijinho. Ok. A gente joga primeiro. A gente pode manter essa mão. A gente tem algumas lands que entram viradas. Mas a gente tem... De todas as cores aqui. A gente tem bastante cartinha pro início do jogo também. Vamos manter sete. A gente tem um gigante também. Pode remover alguma imensa. Floresta. Floresta eu acho que a gente pode botar pra baixo. Caso a gente precise de mais mana, a gente vai ter outra evidência. Tá. O terceiro estalajadeiro de beira-muro... Também não é o que a gente quer. Vamos fazer... Uma criatura no barrão e passar. A partir de agora eu não vou reclamar se a gente comprar uma land. Eu espero não me arrepender de ter colocado aquela floresta pro fundo. Tá. A gente comprou uma land. Acho que aqui a gente pode jogar a fera apaixonada e passar. Quero acreditar que o oponente não vai... Crescer essa serpente nesse turno. Ele poderia... Jogar uma mutação em cima dela, mas... Eu consigo imaginar só o destruidor de gemas, que jogaria no Monogreen. E como ele sabe que ele tá provavelmente enfrentando um deck de aventuras, né... Eu acho que o sensato seria ele... Guardar pra destruir o trevo da sorte. Vejamos, vejamos, vejamos. Eu vou jogar um templo do mistério, eu acho. É, templo do mistério... Acho que a gente pode deixar no topo a fuga para as terras rovagens. Vamos avançar. Vamos bater com a fera apaixonada. Ele pode dar um double block. Se ele fizer isso... Tá, ele não fez. Deixa pra lá. Ok. Vamos jogar a estrelajadeira de beira-muro. E a gente pode só passar aqui, na realidade. Dependendo do que ele jogar... A gente podia ter dado jogantes magóssos no nosso turno, né... A ideia era ele dar double block e a gente matava a serpente. E a fera apaixonada ia matar o yorvo, né. Ok. Eu não vou bloquear. A gente pode tomar 6. Resolve. Resolve. Se ele for só passar, a gente vai usar o gigante e destruir a serpente. O que ele está pensando aqui? Ok, perfeito. Perdeu a força primal e a serpente. Aqui a gente pode avançar. Bater com a fera apaixonada. Eu acho que a gente não precisa jogar a fuga agora. Eu acho que a gente quer colocar algumas criaturas na mesa. Antes de jogar a land, vamos jogar o gigante. Porque a gente vai comprar duas cartas e a gente poderia comprar um templo, por exemplo, para dar evidência. Então, como não foi o caso, a gente só vai jogar aqui como vermelho, porque a gente tem mais manas verdes dos seus níveis. Então, o vermelho é o que a gente mais precisa. Ok. Ui, o grande círculo é chato. Agora ele tem uma 9-9 atropelar. Ok. Isso parece mais um jogo que a gente vai ganhar com o arremessar. Essa aqui não atropela, né? Tá. Bloquear. Então, a gente joga a mana, avança. Bate com tudo. Vamos virar as manas para a fadina dos desejos não nos sabotar, né? Ok. O aparente sentiu que estava vindo. Ok. O aparente joga a primeira, mas essa mão está um pouco lenta e tem muitas lentes. O que me incentiva a ficar com ela... É o trevo da sorte e a gente consegue colocar alguns bloqueadores no início também. E aí a gente pode jogar algumas lentes para baixo com as vidências. Eu vou manter. Talvez o certo fosse uma ligada, mas eu vou manter ela. Talvez na play, se a gente começasse, essa mão fosse melhor. Se bem que ela acabou de melhorar substancialmente aqui. Pode ficar no topo. Ok. Vamos jogar aqui, dar um trevo da sorte. Demir Houges. Eu acho que a gente tem alguma match decente aqui. Tá, a gente vai tombar. Imponente. Será que ele tem outro ladrão de pensamentos planador na mão? Vamos jogar aqui como uma azul. Gigante pé de feijão. Vai buscar duas lentes, teoricamente. A gente tem... A gente tem... Ok. Vamos pegar... Uma verde... E uma azul. A gente pode jogar trevo da sorte aqui de novo. Se ele não tivesse dado bounce, a gente ia pegar uma mana vermelha, provavelmente. E ia dar gigantes magossos para matar... Esse ladrão de pensamentos planador. A gente tem quatro cartas aqui. Eu acho que a gente pode arriscar uma fuga para as Terras Selvagens. Afogar no lago. É Dorn the Lock. Não, não anula isso aqui ainda. Então... Negação altiva anula. A gente pode... Jogar aqui como verde. E fazer duas fichas com a Fera Apaixonada. Passar. Ok. O bom é que ele está um pouco travado nas manas. Vamos dar uma evidência. Tá. Gigantes magossos a gente quer. Vamos jogar estalajadeiro de beira muro. Será que tem mais uma anulação aqui? O bom... Tá. Eu já vou usar... O gigante para matar esse ladrão. Porque ele não vai ter mana. Para anular. Ok. Fera Apaixonada. Acho que a gente pode bater aqui. Se ele tivesse... A Ladina das guildas. Ela estava de uma mana. Ela ia estar 3 barra 2. Porque a gente já tem... Oito cartas no cemitério. Mas perder uma fichinha. Acho que não seria... Tão ruim não. Vamos ver o que ele está planejando aqui. Tá. A gente pode ir para o combate. Bater aqui. Se ele jogar... Uma criatura para bloquear as fichas. A gente tem o gigante para tentar matar elas. Tá. Fogado lá. Matou. A gente pode jogar... A Fagirão dos Desejos. Para pegar duas cartas do side. Acho que... Pode ser... Fuga para as terras selvagens. Hum... Eu não sei se negar é bom o suficiente. Mas... Tá. Acho que pode ser... Já vamos jogar mais uma criatura aqui. Tentar... Sempre manter ele sob pressão. Mas ele tem 39 cartas no deck. A gente não precisa se preocupar em... Insemilado ainda. O complicado para ele é que... Realmente ele não encontrou a segunda mana azul. E nem a quarta land. Ok. Eu não sei porque ele jogou isso no... No turno dele. Vamos jogar... Vamos jogar... Fuga para as terras selvagens primeiro. Tá. Vamos jogar... Templo do Mistério. Mana pode ir para baixo. Jogar a montanha. Vamos usar... Um pisar nele. Outro no Reptante. Vamos jogar aqui para fazer... Mais duas fichas. Vamos para o combate. Bater 6. Tipo... Ele podia ter jogado isso aqui no combate, sabe? A gente... Ia provavelmente destruir ela também, mas... Ok. Aqui fechou para a gente. Ok. E a gente joga primeiro. E a gente... Poderia tentar ficar com essa mão. Se a gente... Encontrar a terceira land... Porque a gente tem essa aqui que a gente pode jogar no turno 2. Moral vai ser... A gente dá tempo da Epifania para tentar encontrar uma land desvirada. Turno 2 a gente joga aqui. E Trevo da Sorte. Turno 3 a gente joga o potencial land que a gente encontra. E rampa mais duas. Está resolvido o problema de land. Vamos manter. Dar um emote aqui para o ponente. A gente tem que achar uma land... Desvirada. Problemático. E agora? Fico com esse templo ou não fico? Não. Vamos botar para baixo. Vamos escar. A gente quer uma land desvirada. Ok. Tempo do Mistério. Isso não é uma land desvirada, mas é uma land. Então... Pelo menos a gente não vai perder land drop no próximo turno. Vamos pagar 3. Jogar aqui. Ok. Sultai. Remorso Agonizante. Se ele tirar o gigante, ele já dá uma quebradinha na estratégia. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele pode descartar essa aqui. Porque ela é um terreno, né? Vamos jogar aqui. E passar. Uro. Ok. Resolve. Templo da Enfermidade. Ok. Botou para o fundo. Vai sacrificar o ouro. Beleza. Hum. Vamos fazer duas fichas e passar, né? É o que a gente tem aqui para fazer. Bola para frente. A gente tem que encontrar uma land o mais cedo possível. Se a gente encontrar uma land, eu acho que a gente vai usar a Fadião dos Desejos. Tentar pegar algum hate para o cemitério. Ok. Trioma. E... Passou. Vamos para o combate. Eu não joguei a Fera antes porque ele pode ciclar um Tufão de Tubarões aqui, por exemplo, que a gente poderia matar. Não foi o caso. Vamos jogar a Fera Apaixonada. Eu acho que ele deve ter alguma remoção na mão. Por isso que ele não fez nada no turno dele. Vamos ver. Ah. Ele ainda jogou com o Sano menos, né? porque a gente não tem nenhum terreno básico. Sem problemas. Uh. Problemático. Vamos terminar o turno. Vamos esperar ele jogar alguma coisa para fazer ficha. Aí a gente consegue se livrar da ficha aí de Tufão de Tubarões. se bem que aqui está meio estranha a coisa, né? Tá. Deixa resolver a ficha. Agora a gente dá a Bounce aqui. E aqui. E aqui. Tá. O oponente voltou o Descartes para a mão. O que será que ele vai tirar aqui? Vai dar uns desejos. Não faz sentido ele tirar porque a gente tem 13. Eu acho que ele vai tirar a fuga para as Terras Selvagens, provavelmente. Mas a gente não pode castar ela, né? A gente não tem mana. Curioso. Ele provavelmente está entre a fuga e o gigante. Talvez o certo seja tirar a fuga porque ela é o jeito que a gente teria de voltar para o jogo. Ok. Tirou o gigante. Beleza. Vamos jogar Estolajadeira de Beira Muro. Jogar uma fuga nos desejos como criatura para comprar um card. Meu Deus. A gente não acha mais mana. Ok. Vamos bater dois. A gente sabe que ele não poderia fazer uma criatura aqui, né? Ele tem sete manos. Ele pode... Ok. Tá. Vamos fazer uma ficha em um barrão. Tranquilo. Vamos avançar. Bater com tudo. Vamos jogar Trevo da Sorte e passar. Vamos ver o que que ele vai fazer agora. Quantas cartas ele tem aqui. Tá. Mais uma. Ele pode jogar um Uro já. Isso é bem preocupante. E ele tem oito manos. Ok. Ele pode jogar Uro já. Tá. Uro. Ah, graças a Deus. Gigante do pé de feijão. Vamos pegar uma azul. Vamos pegar uma vermelha. pode ser uma verde também. Não, vamos pegar mais uma azul na verdade. A gente tem bastante mágica azul pra jogar. Agora a gente vai jogar o nosso gigante. Esmagar o ossos. causar seis de dano nesse Uro. Ok, sem sem ataques a gente tem que bloquear. Próximo turno. Ok. Ele vai descartar a fuga, mas tudo bem. Não tem tanto problema assim não. A gente vai usar fadena dos desejos pra pegar uma destruição de encantamento, né? Provavelmente ir a tempestade pra destruir as fichas. Ok. Curiosos. 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 Vamos lá o concedido. Vamos pegar a gente tem sete manos teoricamente. Tá. Retorno à natureza. lanterna que dá uma... Não seria ruim a gente pode jogar ela pra remover o Uro. Tá. Ir a tempestade. E vamos pegar a lanterna então. agora a gente dá evidência. Tá. A gente tem dois trevos já. Eu acho que mais um é um pouco overkill. Não é overkill, né? Overkill a gente aceitaria, mas é que a gente usou bastante aventuras, a gente só tem mais uma fadena dos desejos. Sem ataques, né? A gente quer bloquear com ela. Ok. Jogou uma mana. Como a gente vai destruir todas as criaturas depois, não tem problema a gente bloquear a criatura mais forte mesmo que a gente perca a nossa fadena aqui. Tá. Eu só realmente espero que o oponente não tenha uma anulação na mão. Tá. Lanterna guia almas. Vamos exilar muro. Tá. Infelizmente não sobrou. Mana vermelha. vamos só passar a gente vai ter como jogar o caloteiro descarado no fim do turno ou sacrificar a lanterna pra exilar o cemitério dele ou comprar um card. Ele não fez nada, vamos só jogar um caloteiro mesmo. Então, meu turno. Avançar, vamos bater. vamos jogar cifadena dos desejos com concedido. Aqui, vamos pegar a fuga para as terra selvagens. vamos pegar pode ser um negar. E a gente pode pegar grande círculo talvez ou um guinho. vamos pegar um guinho. Vamos jogar aqui, pode ser com uma linha de vermelha. Gigante esmaga ossos. Assim, a gente fica com duas manas para usar um negar, dependendo do que ele for fazer. E terminar o turno. Resolver. basicamente, a gente só vai usar negar se ele usar alguma coisa tipo o guinho. Até o evento de extinção a gente deixa resolver aqui sem muitos problemas, não. Ok. Matou o nosso caloteiro. Deu vidência, beleza. Tá dando vidência 2 na main phase e concedeu. Eu não acredito que a gente virou esse jogo, cara. Que viagem. Ok. Começando o quinto game, a gente joga primeiro. Essa mão aqui também interessante, na verdade. A gente tem três lentes que entram viradas. Três não. Duas, né? As três lentes elas entram viradas, mas acho que a gente pode manter. Vamos lá. Olalá. A gente pode começar com o Templo do Mistério, vamos tentar achar mais uma lente desvirada, talvez. Fera Paixonada é boa, a gente pode ficar com ela. Próximo turno acho que a gente pode jogar Montanha e Trevo. vermelho O oponente mostrou aqui vermelho e Verde. Não sei se a gente está enfrentando uma Mirror. Ok, o oponente só passou. Vamos jogar o Trioma. Acho que a gente já pode fazer das fichas. A gente estava considerando deixar as manas abertas para jogar o caloteiro dobrado ou o gigante, né, a aventura dobrada, mas acho que faz mais sentido a gente tentar desenvolver nosso campo aqui. Ok, esse aqui está cheirando a Farcolor. Vamos bater. Vamos jogar Fera Apaixonada. O bom que se ele jogar uma Manaf a gente consegue jogar o gigante duplicado e destruir ele. Bom, ele não tem Manazul ainda, né? Boa! Ok. Vamos só passar. Dependendo do que ele fizer a gente consegue responder aqui. Se ele não fizer a gente joga um caloteiro como criatura para tentar botar uma pressão. Vamos jogar uma Estrela Ajadeiro. A gente consegue bater com a Fera Apaixonada teoricamente. Antes de combate eu vou jogar Mafadinha nos Desejos para comprar um card. Porque se ele tiver remoção ele provavelmente vai usar aqui. A gente não vai poder bater com a Fera Apaixonada. Pelo menos assim a gente já tirou um valor dele. E a gente comprou a lente que a gente precisava. Isso aqui pode ir para o fundo. Vamos bater três. Mais uma remoção. Ok. Sem problemas. Eu não entendi essa. Eu acho que o oponente tiltou porque ele não encontrou a mana azul. Acho que essa é uma consequência de jogar com um deck de quatro cores. Eventualmente tu não vai ter as quatro cores. Então esse foi o vídeo de hoje. Temur aventuras nunca decepciona. Um deck extremamente forte. Um deck bem absurdo. A gente conseguiu ganhar do Predador do formato for color man life duas vezes. Se vocês curtiram o deck e o vídeo considera deixar um like e se inscrever no canal que me ajuda um monte. Se você tem alguma dúvida alguma sugestão alguma dica deixa ali nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo. E eu estou postando vídeo de Magic quase todo dia então fique esperto para não perder. Valeu!